Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordeno-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. O milagre da escada de São José. Tudo o que pedires com fé na oração, vós o alcançareis. Mateus 21, versículo 22. A piadosa tradição. Há na cidade de Santa Fé, no estado de Novo México, Estados Unidos, uma capela conhecida como Loreto Chapel. Nela destaca-se uma bela e desprendiosa escada. A piedade tradicional atribuiu a construção a São José. Em 1898, a capela passou por uma reforma. Um novo piso superior foi feito, porém, faltava a escada para subir. As irmãs consultaram os carpinteiros da região e todos acharam difícil fazer uma escada numa capela tão pequena. A religiosa, então, as religiosas, rezaram uma novena a São José para pedir uma solução. No último dia da novena, apareceu um homem com um jumento e uma caixa de ferramentas. Ele aceitou fazer a escada, porém, exigiu que fosse com as portas fechadas. Meses depois, a escada estava construída como queriam as irmãs. No momento de pagar o serviço, o homem desapareceu sem deixar vestígios. As religiosas puseram anúncio no jornal local e procuraram por toda a região sem encontrar quaisquer notícias ou informações sobre aquele ignoto carpinteiro. O ignoto carpinteiro, nesse momento, as irmãs perceberam que o homem poderia ser São José enviado por Jesus. Há vários elementos que reforçam a aura de piedoso mistério que envolve a construção da escada. A madeira utilizada não é da região e ninguém sabe como foi parar lá. Também não foi utilizado prego na escada, apenas pinos de madeira. Além do mais, hoje soa misterioso que ela se mantenha em pé, pois é do tipo caracol e não tem apoio central. Na verdade, apenas um apoio colateral metálico foi acrescentado a posteriori, que não resolve a essência do incógnita. Diz-se que engenheiros e arquitetos não conseguiram desvendar a física por trás da obra. Por fim, a escada tem 33 degraus, a idade de Jesus Cristo, o que reforça ainda mais a suposição de um fenômeno de origem sobrenatural. A capela recebe, em média, 200 casamentos e mais de 250 mil visitantes por ano. Ela ficou conhecida como a Escada Milagrosa. Grande número de artigos e programas de TV foram dedicados a ela e seus mistérios. Eis aí, meus irmãos, mais um dos milagres que a nossa Santa Igreja Católica tem. E como diz o grande santo São Tomás de Aquino, Alguns santos receberam o privilégio de nos proteger em casos particulares. A São José foi conferido o encargo de nos socorrer em toda necessidade e em qualquer negócio. De defender, proteger e amparar com perenal benevolência todos os que a ele recorrem. Meus irmãos e minhas irmãs, sejamos verdadeiros devotos do glorioso São José, que tem grande poder de intercessão diante de Deus. Na narrativa do vídeo, em adoração, ao qual a mística Catalina Rivas tem a visão do altar de Deus, Ela vê ao lado de Nossa Senhora o glorioso São José. Nossa Senhora tem grande poder de intercessão. E depois dela, vem o seu glorioso esposo São José. Sejamos, pois, verdadeiros devotos do glorioso São José. Eu, muito em particular, faço uma oração todos os dias que possui indulgência parcial para quem a fizer. Inclusive, essa oração está no Manual das Indulgências da Santa Igreja Católica. Antes de terminar a narrativa deste milagre, eu complemento ainda com o milagre, segundo São Tomás de Aquino. Milagre equivale a cheio de admiração, quer dizer, aquilo que tem uma causa oculta e absoluta e para todos. Esta causa é Deus. Portanto, chamam-se milagres aquelas coisas feitas por Deus fora da ordem de causas conhecidas por nós. O milagre é uma obra difícil porque ele excede a natureza. Pela mesma razão, se diz que é insólito porque acontece fora da ordem costumeira. Suma Teológica 1, página 107, artigo 7. Santo Tomás divide os milagres em três categorias. A primeira, e a mais impressionante, é a dos fenômenos que contradizem as regras da natureza. Por exemplo, se o sol voltar atrás ou parar. Estes são os milagres maiores. A segunda categoria é a dos fatos admiráveis produzidos por alguém ou algo que não tem capacidade para realizá-los. Por exemplo, um santo ressuscitar um morto ou fazer andar um paralítico. O santo, por exemplo, é um ser humano e não pode fazer isso. Logo, se conclui que interveio a propósito dele uma força superior capaz de fazer o prodígio. E esta força só pode ser sobrenatural, angélica ou divina. São os milagres de segunda grandeza. Por fim, a terceira categoria. É a dos fatos que excedem a natureza pelo modo e pela ordem que são produzidos. Por exemplo, o encadeamento de fenômenos que é inexplicável para os homens. Em si, cada elo da corrente é explicável. Mas a sucessão é tão rara que na prática nunca acontece. Enche de maravilha, portanto, o que aconteça. E tem propósito falar de milagre, pois interveio uma causa sobrenatural que fez funcionar a natureza com um modo e com uma ordem que maravilha os homens. É a categoria infinita dos milagres. Meus irmãos e minhas irmãs, este milagre da escada atribuído ao glorioso São José é um fato extraordinário. Bem como os fenômenos de incorrupção dos corpos da Santa Igreja Católica de tantos santos. Santa Bernadette, São Padre Pio, São João Maria Vianney, Santa Tereza de Jesus, o seu coração incorrupto e os seus braços estão incorruptos. Tantos são os milagres que a Igreja Católica é detentora ao qual a ciência não consegue explicar e nenhuma outra religião possui tamanhos milagres. Finalizo com a oração que eu faço todos os dias. Ao glorioso São José. A vós, São José, recorremos na nossa tribulação e depois de ter implorado o auxílio da vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso patrocínio. Por esse laço sagrado de caridade que vos uniu a Virgem Imaculada Mãe de Deus e pelo amor paternal que tivestes para com o menino Jesus, ardentemente suplicamos que lanceis um olhar benigno a herança que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos socorrais nas nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó guarda providente da divina família, a raça escolhida de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assiste-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas. E assim, como outrora salvaste da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus contra a exilada de seus inimigos e contra toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fim de que a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, piedosamente morrer e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. São José, valei-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.